Pessoal, acabei de pegar um monte de cupom de desconto da Engage Eletro atualizado, já estou aqui na tela do meu computador, nessa lista de cupom de desconto da Engage Eletro, no site do cupom 99. Vou deixar o link de todos esses cupons na descrição do vídeo e no link do comentário fixado. Então você pode clicar no link da descrição ou do comentário para pegar todos esses cupons da Engage Eletro atualizado, tá galera? Mas lembrando, a minha recomendação é que você espere um pouco para clicar nesses links, porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupom de desconto de loja bônus que vão te ajudar bastante, ok galera? A economizar muito dinheiro também aqui na internet. E eu deixei para você também, no link aqui da descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom 99. Cupom 99 também tem grupos, você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a vários cupons de desconto, ofertas e promoções da Engage Eletro atualizado. Então sempre quando chegar o cupom novo da Engage Eletro será publicado nesses grupos e será publicado também aqui na lista de cupom de desconto da Engage Eletro no site do Cupom 99, tá galera? No momento tem cupom de no máximo 250 reais, tá galera? Tem cupom de 200 reais, 150 reais, 100 reais, tá? Então tem um monte de cupom aqui para você estar pegando. Eu peguei um cupom aqui galera, de 100 reais, tá? Eu apliquei nesse lava-louças e ganhei aqui, ó, 100 reais de desconto. Ó, cupom aplicado com sucesso. Como é que eu peguei meu cupom aqui galera? Eu escolhi o cupom de 100 reais, né? Aí eu cliquei em ver cupom. Cupom 99 me deu acesso ao meu cupom, já copiou o meu cupom no automático. Eu apenas cliquei em ir para o site, eu fui redirecionado para o site oficial da Engage Eletro. Aí eu colei o meu cupom no meu carrinho. Lembrando que eu selecionei um produto que custa mais do que 2.500 reais. O produto tem que custar mais do que 2.500 reais para utilizar o cupom de 100 reais, tá galera? E detalhe, eu também deixei para você galera, no link do comentário fixado aqui abaixo, Cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Amazon, Casas Bahia, Electrolux e Brastemp, tá? Tem ótimos cupons galera, nessas lojas aqui também para você, em parceria com o cupom 99, tá? Cupom 99 não é só parceiro da Engage Eletro. Hoje o cupom 99 tem parceria com quase mil lojas já, tá? Então você consegue um monte de cupom. E lembrando, todos os links que você está buscando de cupom, tá? Está aqui na descrição do vídeo, está no comentário fixado, é só clicar, beleza? Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha te ajudado. Deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu e tamo junto! Valeu e tamo junto! Valeu e tamo junto!